Conseguimos, Link! A espada mestre! Você está pronto? Ah, por que não? Vamos lá! E a Nossa Senhora pode ir? Isso, Link! Você está bem? Uau! Eu... Eu estou mais velho! Nova, é mesmo! Mas sem tempo para isso, a gente tem que achar a Princesa Zelda! Não é que você está certa, Navi! Por que a gente não pergunta para aqueles caras logo ali? Ah, oi, gente! Ah, oi! Eu sou o Link! Procuro pela Princesa Zelda! Alguém aí viu? Beleza, vocês não ajudaram! Beleza, vamos perguntar em algum outro lugar, Navi! Navi? Na... Aí está você! Boa ideia! Você fica aqui! E eu vou salvar a Zelda do único jeito que eu sei como! Dando pulinhos. Aller! Esse lugar parece suspeito e perigoso, ao mesmo tempo! Oh, Link, você parece perdido! Você gostaria de um mapa para a sua jornada? Sem isso, você não pode ir muito longe! Claro! Mua! O que é que? Os robes e isso? Se... Ah... Eu tenho um... 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 E... Eu nem... Essa... Ah... Tringel Tringel! Pular e pá! Pô de um mapa e... Uou! Por que não tinha isso? Eles tem todo mundo! Tinho, mula! E a princesa. Zelda?! Zelda! Eu... Teste! 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 Me salvo! Rick! Eu to... Emprego! Teste! Vamo! Vem logo, seu corno! De boa, Zelda, eu tô indo! Oh, Deus! Lava! Por que diabos vocês têm lava aqui? Zelda! Tô aqui! Olha só que luvas maneiras eu peguei! Eu tive que matar um Goron, mas eu acho que eu não tinha que matar um Goron. Oh, Link, obrigada! Você é mais que definitivamente o meu herói! Oh, fala aí, Link, qual foi? Ah, mas seu filho da... Tchau, tchau! Tchau, tchau!